Primeiro resultado, infelizmente ele veio de forma positiva, então o coronavírus está dentro do nosso município. Mas também temos o lado positivo, que é que a pessoa está em casa, está bem e está sendo acompanhada pelos médicos do nosso município. Da mesma forma que os outros casos suspeitam, está sendo acompanhado com responsabilidade e com compromisso. Então eu venho a me dirigir a você mais uma vez e pedir o seu apoio e dizer a você, permaneça em casa pelo bem das famílias serralitenses, pelo bem das nossas famílias. Muito obrigado, tenha todos um bom dia.